Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, a gente vai testar esse novo aplicativo, então se você é novo por aqui já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha esse vídeo para um amigo que você sabe que gosta desse conteúdo. E para lá da sequência como vai funcionar esse aplicativo. Bom pessoal, aqui a gente já vê que a gente tem um bônus de dinheiro para novos usuários, a gente ganhou o equivalente a 3 reais, né? E aqui tá, conclua o guia para iniciantes para reivindicar o seu dinheiro, então a gente vai clicar em obter agora, certo? E aqui a gente vê que a gente tem a opção de retirada através das cédulas e através das moedas, tá? A gente vai seguir o tutorial aqui, ó, e vai clicar nessa mãozinha aqui para ver o que vai acontecer, ó. E aí a gente eliminou tudo que estava, então a gente sabe que aqui é para eliminar os elementos iguais, tá? E aí a gente conseguiu 15 estrelas, tá gente? Então a gente vai clicar aqui, beleza? As estrelas viraram moedas também, então a gente vai conseguir essas cédulazinhas aqui e bora ver aqui o que vai dar. Clica no botão para retirada, transferência, o saldo para a sua conta. Então a gente vê que a gente já ganhou o equivalente a 1 centavo, é isso? E esse aplicativo paga 2, 5, 10, 1 real, 5 reais e até 10 reais. Então a gente vai clicar em retirar agora, certo? E a gente vai colocar os dados aqui da PagBank, beleza? Simples, né? Você vai eliminar aqui os conjuntos iguais, certo? Aqui você tem a opção de check-in diário, certo? Para você estar ganhando moedinhas. Aqui você tem a rodada da sorte também, que vai te dar a opção para você sacar até 3 reais pela PagBank, caso você consiga, certo? E aqui também tem as tarefas diárias para você estar concluindo, beleza? O que acontece? Não tem aqui a opção de retirada, não fica o histórico, tá? Não está ficando aqui o histórico marcando aqui para a gente. Então como eu já solicitei aqui, eu vou entrar lá na conta da PagBank e vou ver se já caiu. Bom, pessoal, está aí, 12 do sete, o dinheiro, né? Um centavo, mais um aplicativo pagando. Mas é aquilo, tá? Vai demorar muito tempo para você conseguir estar até sacando esses valores menores, tá? Então fica a seu critério, vê se você vai continuar e vai querer realmente testar, né? E levar a sério esse aplicativo, beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha o vídeo para amigos que você sabe que gostam desse conteúdo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo!